Música Novenaro Santa Teresinha, povoado de duas serras Música 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha, eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Nova Enara e Santa Terezinha, voado aí duas serras. Nova Enara e Santa Terezinha, voado aí duas serras. Nova Enara e Santa Terezinha, voado aí duas serras.